Oi meninos, tudo bem? Bom, hoje eu vim responder uma tag. Eu fui tagueada pela Melina, do Fada do Jardim. Melina, muito obrigada pelo carinho de ter me tagueado. Eu adorei ser tagueada, achei a tag muito interessante e vou responder. Bom, a tag chama Eu Recomendo. Então assim, gente, muita coisa que eu gosto, que eu uso, que todo mundo já sabe, que é da Essence da Petsvay, tá lá na minha lojinha. Então assim, pra eu ser um pouco mais neutra, eu vou falar da marca, da minha marca, que eu tenho no blog e uma outra marca que eu não tenho. Então eu vou sempre procurar falar duas marcas que eu recomendo, tá bom? Então de maquiagem, o corretivo. Eu gosto muito desse corretivo da Bob Brown, ele é na cor Ivory. Na verdade ele é uma camuflagem. Ele é assim. E eu também uso bastante esse HD High Definition da Petsvay. Eu uso, na verdade eu não tenho olheira, mas eu tenho um pontinho roxo aqui, daí eu uso só aqui dentro mesmo. E na minha pálpebra, que ela é um tequinho mais escura. Base. De base eu uso muito essa High Definition, na cor 10, da Petsvay. Ela é assim. Eu acho essa base muito legal, porque ela é bem sequinha. E ela dá uma cobertura muito boa, sem o aspecto de estar com base. E ela não fica brilhando de jeito nenhum. É bem... o aspecto dela é bem natural e sequinho. E eu adoro essa base da Maybelline. Essa daqui é um pouco escura, tá um pouco escura pra mim. Eu uso bastante no verão. Mas ela ficou um pouquinho escura. Mas eu adoro essa base, eu já usei mais da metade. Deve estar por aqui. É essa daqui. Um blush. Blush eu tenho dois também. É esse da Nars. Que ele já vem com iluminador. Ele é assim, ele é bem natural. Eu gosto bastante desse blush. E esse alaranjado da Petsvay. Que é o 60 Charmy Orange. Eu adoro esse blush. Pela cor, por não ter brilho. E é bem fácil de aplicar. Adoro. Batom. Batom é um caso sério. Porque eu adoro um monte de batom. E eu escolhi três. E na verdade os três é meio que um parecido com o outro. Porque realmente eu gosto dessa cor. O primeiro, acho que todo mundo já sabe. Que é o 110. Que é da Petsvay. Que é esse daqui. E o segundo é o da MAC. Que é o Snob. Que ele é bem parecido com o 110. Da Petsvay. E o terceiro que eu acho muito lindo. É o Narcissus da NYX. Que ele é assim. Então assim, eles são bem... Eles são semelhantes. Digamos assim. Eu adoro esses três batons. Duo de sombra. Duo de sombra me veio logo na cabeça. Sem dúvida. É uma coisa que eu uso muito. Esse Duo da Essências Moquiais. Que dá pra fazer um monte de coisa com eles. Ele é assim, ó. Ele tem a sombra em pó. E o delineador. Só que esse delineador serve como delineador. Base pra sombra. Dá pra esfumar. Dá pra usar só ele. Não gruda na... Não acumula na pálpebra. Então esse Duo aqui... Se eu tivesse que escolher... Era esse. Esse é o 01 So Watch. Da Essence. Lápis de olho. É... Tem dois também. O meu número um. Sem dúvida. É o Perfect Look Ayal. Da Petsvai. Que ele é... Cajal. Assim. Normal. Que esse lápis não sai nem a pau da linha d'água. É muito bom. E ele é super preto também. E um outro que eu escolho também por ser bem pigmentado é o da Urban Decay. Só que o da Urban Decay ele chega a um determinado tempo que ele começa a escorrer. Mas ele é mega, mega preto. Eu gosto muito também. As máscaras. Bom. Eu gosto muito dessa da Petsvai. Que ela vem fibras de um lado, desse lado. Assim. Pra você preencher os seus cílios. E aqui é a máscara. E eu gostei muito dessa máscara. Porque ela dá muito volume. É a que eu estou usando. Eu adorei essa máscara. E a segunda. Que eu gosto muito. É a Decolossal. Da Maybelline. Que... Essa é uma máscara muito boa também. Dá muito volume. Ela é a prova d'água. Só que eu não tô mais usando tanto máscara prova d'água. Porque me dá mais trabalho de tirar. Então eu tô dando preferências que não são a prova d'água. E que não borram. Não saem durante o dia. Só saem quando você realmente tira. Pincel de face. Pincel de face. Com certeza. É o meu Flat Top Kabuk. Da Sigma. Que é pra passar base. Esse pincel aqui. Eu não vivo mais sem. Eu adoro esse pincel. Bom. Pincel pros olhos. Eu... Eu sou apaixonada por esse de sombra da Sigma. E um pincel de olho também que eu não sei mais viver. Sem. Sem brincadeira nenhuma. É esse da Essence de Esfumar. Porque ele é pequenininho. E ele é muito fofo. E ele esfuma... Ele é bem preciso. Então... Eu gosto muito desse da Sigma. Mas às vezes eu acabo perdendo o controle. E levando a sombra pra onde eu não quero. E com esse daqui não acontece isso. Por ele ser menorzinho. E eu tenho mais controle com esse. Então esse pincel tá sendo fantástico pra mim. Eu... Adoro. Produtos pro cabelo. Eu tô fazendo banho de creme toda semana. E eu tô intercalando com esse e esse. É da Schwartzkopf. É uma marca alemã. E eu adoro. Porque o cheiro desse daqui é maravilhoso. Ele deixa o cabelo super macio. Eu lavo. Daí eu passo esse creme nas pontas. Deixo agir por uns 40 minutos. E depois enxago. E passo no condicionador. E o cabelo fica super macio. Ele é... Ele é o Total Repers. Que é uma ajuda imediata. E esse daqui... É uma ajuda imediata também. Mais intensa. Tá? Então os dois... Eu tô intercalando. São... É o que eu estou usando no momento. Um esmalte. Gente, um esmalte. É muito complicado escolher um esmalte. E... Foi assim... Muito cruel. Porque eu amo esmaltes. Eu tenho um monte. E queria escolher um monte. Mas... Eu peguei. Não vai significar que é o que eu mais amo. Mas... Pode ter certeza que é um doce. Então o primeiro que eu tô encantada é com esse da Spree. Ele é pequenininho. Ele é um rosa. É o 218 Shimmer Berry. Que é o rosa mais lindo que eu já vi. Aqui você não dá nada pra ele. Mas na unha ele fica a coisa mais linda. E... Um que eu tô usando muito no pé é esse da L'Oreal. Que é o 106. Ele é uma cor fantástica. Eu não tô tirando mais ele do meu pé. Eu adorei essa cor. Bom... Produto pra pele. Eu tô usando esses três passos da Clinique. Que é um sabonetinho. Eu lavo o rosto à noite. E daí venho com esse tônico. Que faz uma limpeza profunda. E depois com o hidratante. Esses três passos... Assim, eu já uso há algum tempo. E ainda não vi nada igual. Ele cuida da minha pele. Assim... Sem igual. Eu tô adorando. Produto pro corpo. Bom... Tem esse hidratante. Todo dia. Da Natura. Que é Natura todo dia. Algodão. Hidratante corporal 24 horas. Pele seca. Adoro. O cheiro dele é maravilhoso. É docinho. Mas não é enjoativo. E um que eu tô usando bastante. É esse da Body Shop. Que é o de cereja. Ele tem um cheirinho cítrico. E é uma manteiga. E super hidrata o corpo. Esse já é o segundo potinho. Esse é o menorzinho. Tem dele maior. E eu super recomendo. Perfume. Eu tô usando o Hugo Boss Deep. Atualmente eu... Eu uso ele todos os dias. Não enjoo. Ele tem um cheiro... Gente, fantástico. Eu não sei descrever o cheiro disso daqui. É um pouco doce. Muito pouco. Nossa, mas é um cheiro que você quer ficar sentindo toda hora. Impressionante. Eu amo. Bom, até que pede pra mostrar uma peça de roupa pra dia quente. Então eu vou colocar e vou mostrar pra vocês, tá? Bem, meninas. A peça que eu mais gosto atualmente de calor é essa daqui. É um macacãozinho. É um macacãozinho de shorts, né? Um macaquinho. Ó. Ele é assim. E é bem colorido. Bem fresquinho. E eu adoro. E uma peça pra dia frio. Eu escolhi essa jaqueta. Que ela é cinza. Ela é assim. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Eu adoro essa jaqueta. Então... Ela é assim. Essa é minha peça de frio favorita. E tá calor aqui. Dá até a bonia de colocar essa jaqueta. Um calçado. Eu vou mostrar minha bota. Que eu adoro essa bota. Eu acho ela linda. Ela tem um zíper aqui, ó. Ela é toda forradinha. E eu acho muito chique. Uma bolsa. Bolsa... Eu escolhi essa daqui. Pra mostrar pra vocês. Que eu gosto muito. Ela é da Batbull. Ó. Tem um chaveiro aqui. Que eu acho uma graça. E ela... E você coloca assim. Ó. Ela não é muito grande. Mas... Mas dá. O acessório. Foi difícil de escolher acessório. Mas... Ultimamente o acessório que... Que eu percebi que eu não deixo de usar. É esse anelzinho de lacinho. Que a Raca Minelli fez. Raca Minelli é aí do Brasil. Ela faz joias. E... Esse lacinho, gente... É impressionante. Eu adoro. Não tiro do dedo mais. Um DVD. Eu escolhi... Aquele filme. Cidade dos Anjos. Eu... É. Esse filme é bem romântico. Eu adoro romance. Foi esse. Música. Música... Qualquer uma que... Seja pra dançar. Adoro. Adoro dançar. Adoro ouvir música dançante. E... Quando eu ouço, tô eu lá. Dançando. Um livro. Um livro que mais acho que me marcou foi... O Pequeno Príncipe. É muito fofo. Não tem como... Não lembrar. Um lugar pra comprar roupas. Bom, um lugar pra comprar roupas... Eu indicaria a Zara. Eu adoro a Zara. E é lá que eu acho... Muitas peças... Legais. Que eu gosto. É bem meu estilo. Um lugar pra comprar sapato. Eu compraria na Tango. Eu não sei se tem essa Tango aí no Brasil. Mas aqui é um... Uma das lojas que... Que me encanta, assim... De sapato. É a Tango e a Sasha. Tem a Sasha também. Um lugar pra comprar maquiagem. Sem dúvida nenhuma, gente. A loja é da Drica Matheus. Acessórios. Acessórios. Eu gosto muito da... Acessorize. Tem... Eu sei que tem aí em São Paulo. Se eu não me engano, até no Shopping Morumbi. É uma loja que chama Acessorize. Fantásticos acessórios de lá. Adoro. Agora o geral. Sentimento. Amor. Atitude. Independente. Gesto. Solidariedade. Um site. Youtube. Adoro o Youtube. E foi lá que eu descobri esse mundo da maquiagem. Sem palavras. Blog. Bom, como eu tomei a doente por esmaltes, eu vou indicar um blog que eu gosto muito. Tem bastante novidades lá. É o blog da... Ele chama Loucas por Esmaltes. Guru do Youtube. Ah, é muito cruel. Guru do Youtube. Não tem como escolher. Eu adoro muitas meninas. Assisto várias. Seria injusto eu falar o nome de uma e esquecer de outra. Então, todas vocês, gurus. Eu vou taguear algumas meninas. Mas se você quiser responder, responda. Fique à vontade. Quanto mais gente respondendo, mais legal é. Adoro ver esse tipo de vídeo. A primeira é a Jurbes. A Ju do Jurbes. A Nika. Do Nika Isation. Acho que é assim que fala, né? A Lady Salles. E a Márcia. A Márcia, eu vou deixar o canal dela aqui. Que eu não lembro. É M, alguma coisa assim. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, tá bom? Gostaria que vocês respondessem. E vocês também que quiserem responder. Vai ser um prazer ouvir. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E até, né? Tchau. 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 Tchau.